Quem Pensa Que Essa Sanfona Olha a gente cantando e o povo bastando Vamos forrosar Essa свna não desafina Esse sapumba tem um mastigado Esse triângulo tem um peneirado No nosso trio tem colpa bem afinado Essa safu na Ea Dizagina Esse sapumba tem um mastigado Esse triângulo tem um peneirado Nos nosso trio tem um colpa bem afinado Quem pensa que essa safona, esse trem e esse zabumba vai se calar Tá ficando louco, aqui está o troco, olha o forró no ar Olha a gente de novo, cantando pra o povo, viemos pra ficar Olha a gente cantando e o povo vão gostando e vamos forrosar Olha a gente cantando e o povo vão gostando e vamos forrosar Essa safona não desafina, esse zabumba tem um mastigado Esse tremendo tem um peneirado, no nosso trio tem govão bem afinado Essa safona não desafina, esse zabumba tem um mastigado Esse tremendo tem um peneirado, no nosso trio tem govão bem afinado Quem pensa que essa safona, esse trem e esse zabumba vai se calar Tá ficando louco, aqui está o troco, olha o forró no ar Olha a gente de novo, cantando pra o povo, viemos pra ficar Olha a gente cantando e o povo vão gostando e vamos forrosar Olha a gente cantando e o povo vão gostando e vamos forrosar Essa safona não desafina, esses zabumba tem um mastigado Esse tremendo tem um peneirado, no nosso trio tem govão bem afinado Essa safona não desafina, esses zabumba tem um mastigado Esse triângulo tem um peneirado, no nosso trio tem govão bem afinado Não acaba nunca, meu filho, porque Deus não deixa